Vamos descobrir como fica o tempo hoje. Camila Levien já está por aqui para atualizar os detalhes da Central do Tempo. Bom dia, bem-vinda. Bom dia, Lucas. Bom dia a todos. Eu não sei você, mas eu senti quando acordei que já estava um pouquinho mais abafado. Sim, de leve, de leve. Dá para sentir. Eu vou te contar, tá? São Pedro vai só girar esse forninho, vai aumentar o termostato e vai ficar calor nos próximos dias. E esse calor não vem sozinho. Vai ser um verdadeiro revezamento de aquecimento com chuva. Então vamos aproveitar esse período ainda do ar seco, começando com aquela voltinha por Santa Catarina. E a nossa primeira parada é Blumenau. O Vale do Itajaí tem bastante nebulosidade nesse momento. É uma característica do ar seco. 17 graus é a temperatura em Blumenau neste momento. Não se preocupem, esse nevoeiro, essas nuvens logo, logo se dissipam por aí. Próxima parada é Chapecó. Em Chapecó, céu limpo, temperatura já um pouquinho mais alta do que ontem, 11 graus na temperatura. E nós temos no oeste uma condição de brilho mais intenso do sol em comparação com áreas do vale e litoral. Itajaí, nosso próximo destino. Parada final do nosso girinho por Santa Catarina. Nesse momento, em Itajaí, a temperatura é de 18 graus. A gente percebe uma nebulosidade mais presente em comparação com o oeste. E essa escolha de câmeras foi intencional, porque o dia hoje é de disputa pelo domínio do céu. A formação de nevoeiros tem condições ideais para acontecer. Então, a gente tem essas nuvens mais densas. Depois, a tendência é que eles se dissipem, com exceção das áreas do vale, litoral e grande Florianópolis, onde as nuvens conseguem exercer o seu domínio por causa da circulação marítima, que é aquele movimento que traz umidade do mar para a costa e favorece a formação de nuvens. A atenção a quem vive na divisa com o Paraná, essas pancadas de chuva são só para vocês. O estado vizinho está recebendo alguns sistemas complicões e, por isso, nesse ponto do estado, hoje tem chance de chuva. E aí, quando o assunto é temperaturas, elas são o grande destaque do nosso dia hoje. Estão em elevação. Vejam que a máxima em Criciúma é de 29 graus, quase 30 é bastante calor para essa época do ano. Afinal de contas, nós deveríamos estar no inverno. Temos também 25 em Itajaí, Blumenau com a mesma marca. Apesar de ser área que tem uma condição de céu mais encoberto, ainda assim a sensação abafada predomina. Chapecó 27, Joaçaba 26 graus e a tendência para os próximos dias é que essas marcas aqui só aumentem. Então, por enquanto, está dado o recado, Lucas, mas fica aí o aviso para o pessoal que vai ser um período chatinho de lidar, porque a chuva com o calor dá uma sensação um pouquinho desagradável. Exatamente. Obrigado pelas atualizações, Camila.